E é isso pessoal, aqui é a Carol do Elefante Literário e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre o tema de Boa Noite de Pão Gonçalves. Pra quem ainda não conhece esse livro, ele é o primeiro livro solo de Pão Gonçalves, que é uma booktuber, né, bastante conhecida. Eu fiz essa leitura durante o torneio MLV, foi a minha primeira leitura, eu já dei uma comentada por cima, que foi uma leitura bem leve e foi bem bacana, assim, foi uma experiência muito legal. Esse livro vai contar a história de Alina, que decide mudar de cidade e morar numa espécie de república pra fazer um curso que, digamos assim, é visto pela sociedade como um curso masculino, que é a engenharia da computação, então na turma dela só tem quatro mulheres. Isso é informação bastante importante pro contexto do livro. Nessa nova cidade ela tem muitas experiências novas, assim, bem diferentes do que ela estava acostumada quando vive com os pais, obviamente, então ela tem a primeira farra, o primeiro porre, e aí ela conhece pessoas muito diferentes com quem ela tem que conviver, porque ela mora com elas. Foi interessante conhecer essas novas experiências dela e ver a percepção, né, que ela teve de cada uma delas. A Leita decide fazer isso porque, na verdade, ela quer meio que fugir de um estereótipo que ela tinha de ser sempre a nerd da sala, sempre estudiosa, e ela decide simplesmente se permitir mais, né, conhecer novas pessoas, estar um pouco mais aberto pras experiências, o que é bem bacana pra história do livro, porque a gente acaba conhecendo um outro lado da personagem. A sinopse parece um pouco, digamos assim, bem clichê, porque é uma menina que decide mudar de cidade pra estudar em um curso novo, mas eu achei um pouco diferente do que eu costumo ver, primeiro porque se passa numa faculdade, eu acho que eu não li muitos livros com relação a isso, não aqui no Brasil, por exemplo. Então foi bastante interessante, a narrativa eu achei bem agradável, assim, bem leve, tanto que eu li super rápido esse livro. Apesar do que eu tava no maratona, né, mas, enfim, foi uma leitura super rápida, eu li em poucas horas. Ele trata de temas muito importantes como racismo ou homofobia, se eu não me engano, e ele trata principalmente de violência contra a mulher. Lembrando que, como eu sempre falo aqui, violência não obrigatoriamente ela é física. Existe uma violência psicológica também, que eu acho que, na verdade, é mais fácil de ser praticada, e que fica muito mascarada, e as pessoas muitas vezes não veem com violência, mas é violência sim. Então, o tema é abordado aqui no livro, e foi de uma forma muito legal, assim. Eu achei... é um tema, lógico, pesado, mas a forma com que ele foi trazido aqui, foi de uma maneira bem legal, que ela conseguiu, acho que, ver uma oportunidade pra própria história se desenvolver. Durante a leitura do livro, eu não consegui me identificar muito com ela, porque eu nunca passei uma experiência parecida, porque, enfim, eu ainda moro na casa dos meus pais, e eu não sei como é, mas eu consegui imaginar essa história em, por exemplo, em Pelotas, foi uma cidade meio que estudantil, assim, que eu já visitei, e era realmente uma realidade muito parecida com isso aqui. Então, foi onde eu consegui meio que encaixar, né, e consegui imaginar com mais facilidade, mas não é uma realidade que eu costumo ter muito contato e nem vivê-la. Se você tá gostando da minha opinião sobre esse livro e quer ler, eu vou deixar um link aqui embaixo que você pode comprar e ajudar o canal, uma pequena comissão sem pagar nada a mais por isso. Pelo tema, você já deve imaginar que é muito importante que mulheres leiam esse livro, e principalmente homens leiam, por favor, pra aprender o que não fazer, que é isso aqui, ó, ele tá dizendo, ele tá dando uma dica ali de como não se importar em certas situações. É legal que o livro aborde esse tema, que mais, principalmente jovens, né, tenham contato com a leitura e reflitam um pouquinho mais sobre as nossas ações, sobre como é que a gente trata as pessoas, porque, enfim, são pessoas, né, é importante a pessoa lembrar disso. E fala muito sobre representatividade e a gente sabe, assim, quem conhece Pan sabe das referências dela, que tem muito sobre isso, ela, inclusive, fala aqui nos agradecimentos, e é muito legal que seja esse tema abordado também aqui nesse livro. O ponto negativo do livro foi que eu tive a impressão que ela quis abordar muitos temas e acabou... Assim, você vê que tem um tema principal, óbvio, é o que gira em torno do livro, mas muitos pequenos problemas que têm uma importância igual, inclusive, e acabaram que, lógico, não foram abordados. Não sei se seria o caso de desenvolver em outros livros, ou não sei se ela pretende fazer isso também. Não é uma coisa que prejudica a leitura, mas eu fiquei um pouco... Ai, merecia um pouquinho mais. Mas eu entendo que é um livro curto e realmente ficaria difícil abordar todos esses temas, então foi um ponto um pouco negativo que eu vi, mas não interfere em nada, assim, a história de uma maneira geral. Outra coisa foi que, por ser um New Edward, eu imaginava uma história um pouco mais pesada, assim, que a Linda fosse sofrer mais, né, aquela coisa meio tensa que a gente tá acostumado a ver em livros, por exemplo, de Jennifer Brown, ou seja, uma coisa meio pesada, e que a gente meio que já espera um livro um pouco mais denso e mais, sabe, mais tenso, literalmente. Não é que a história seja exatamente leve, mas é porque eu esperava mais pressão. Mas tudo bem, também foi uma experiência nova. A gente também tem que pensar que é o primeiro livro dela, então... Pra um primeiro livro eu gostei bastante, sim. Tirando esses dois pontos, eu achei super positivo, um livro importante de ser lido, repito. E como vocês puderam ver, ele teve muito mais pontos positivos do que negativos, então recomendo a leitura bastante. Sem contar, né, que é uma leitura nacional, então vamos conhecer os novos autores, e que tem muita gente boa e fazendo coisa muito massa por aí, que a gente nem... às vezes nem sabe, né? Mas fica aí, já, e fica uma dica. Se gostou do vídeo, não esquece de dar um like, ajuda muito a nossa divulgação. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, se chegou por aqui agora. Se achou o livro interessante, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição, pra você comprar. E fica ligado em tudo que acontece aqui no Elefante Literário. Valeu! Se tá gostando e acha que vai... Se você acha que vai gostar desse livro, eu vou deixar o link aqui embaixo, né, pra você comprar. Se tá gostando...